O que é o meu? Eu já vou. Bem que falaram que, lembra que já pediu o chão, que é uma conta terceira. Não, uma conta é boa pra falar, demais. Eu dou uma vez, deixa você aí e vê se você acha no Google, em algum lugar, como é que parece que vai focar nossos personagens no surto. Você foi o cara do... tem que ligar o suabilizador. Tem que querer desistir aqui. O que é que tá? Aqui. Vou só dizer pra cá. Passei. Obrigado. Nossa, cara de chão. Apertou o fraco. Não, o dois assim no ponto. Não, era pra ser outro. Ou já não, ex. Arrumou o botão? Olha só. Nossa, cara de chão. Opa! Olha as costas Felipe! Boa! Eu gostei! Eu sabia que ele ia fazer isso! Sério? Ele vai atacar anti-aéreo! Tem o meu Psycho Punisher! Na boa, é uma coisa que eu tô vendo que ela só fica triste! Eu preciso de um teleporte, tá legal! Cuidado com esse teleporte! Dá um raio até a música! Tá boa! Opa! É ruim! Opa! Opa! Deixa ele no câncer! Olha aí! Volta a sustância! Opa! Opa! Louca ou louco! É o joguinho simples que funciona! Não! Não! Só me ação aí! Só me ação aí! Que leve! Ai! 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 Ei! Ai! Ele é prova na fuça dela quando teve os caras do soco! Eita! De novo! Dá um grab, mano! Dá um grab em o... Ah, cara, que loucura. Pô, toma esse calçante. Toma esse calçante. Toma. Não foi calçante, porque você vai praticar. Vai pro negócio aqui na frente, né? Cara, eu não comentei esse episódio. Esse outro episódio é muito bom. Eu pensei que ia ser calçante pro outro lado. Qualquer um aqui... Ou em internet.